Música Noticiário em Revista veio conferir o que foi em reportagem no jornal Folha de São Paulo Que um rapaz de 30 anos, seu José dos Santos, retirante da Bahia Veio construir uma casa, um sobrado como foi descrito no jornal Aqui na Praça Malha Solitale Muitos moradores que trazem comida aqui para esse pessoal que fica aqui na praça Está reclamando que a imprensa está explorando esse rapaz E não está ajudando em nada Não está trazendo comida, um emprego ou dando uma moradia decente Os moradores daqui da Redondeza que estão ajudando Estão reclamando desse acesso que a imprensa está tendo Explorando esse cidadão E a TV Freguesia veio apenas conferir e registrar os fatos que acontecem na nossa região Esse seu José dos Santos, 30 anos, ele necessita de ajuda Você quer dar um conforto a esse cidadão, o seu José dos Santos Tem que vir aqui na praça Malha Solitale e ajudar Com toda essa repercussão, a prefeitura também vai ter que desalojar esse cidadão E junto com os seus amigos que estão aqui na praça A TV Freguesia não quer explorar Mas vem mostrar os fatos que acontecem na nossa região Eu sou Rob Serqueira Aqui é o programa Noticiário em Revista E aqui é o programa Noticiário em Revista E aqui é o programa Noticiário em Revista